E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco Enxadriche, que é o vídeo de preparo do teu coração Que eu vou trazer a resposta da pergunta que não quer calar Rafael, meu guri e pequeno gafanhoto Afinal, qual é a melhor engine? É o Tocha? É o Stockfish? Que sas? Alguma outra? Hoje eu vou trazer pra vocês o resultado Da final que aconteceu entre as engines O match entre o Stockfish e o Tocha Eu trouxe algumas partidas aí nos últimos dias Agora, a partida que eu trago hoje Vai trazer o nome de qual dessas duas engines é a mais forte A que ganhar? Agora, se a partida terminar empatada Quer dizer que o match empatou No final do vídeo eu trago o placar total Do confronto das duas engines Agora eu aviso Te segura na cadeira Prepara a pipoca e o teu coração E vamos à maravilha E o xadrez sempre será agora Então, pessoal, aqui estamos nós E de brancas, vem aí Stockfish com suas nadadeiras terríveis Contra as labaredas do Tocha E nessa partida tão importante O peixe começou com ele mesmo Olha lá Equatrino favorito de Bob Fischer E tá lá Olha o que o Stockfish vai jogar de brancas A mesma linha que o Tocha Tinha jogado contra ele de brancas Na linha que o Stockfish inclusive perdeu de pretas Essa vante agressiva com G4 Como vocês sabem nos torneios de engine O repertório de aberturas muitas vezes já é selecionado antes Então aqui o peixe vai jogar a mesma posição Mas ele vai mudar em um momento muito específico da abertura Porque agora O Tocha jogou o mesmo que o peixe tinha jogado Naquela partida que ele perdeu de pretas H6 Segurando o G5 E agora Bispo G2 Dama A5 Bispo D2 Tudo normal Dama C5 E aqui Depois de H4 e cavalo D4 Aqui vem a mudança Porque Naquela ocasião O Tocha de branca jogou essa posição com Bispo E3 Mas não O peixe aqui gritou Que esse lance é uma capivarada tremenda Ele jogou aqui G5 Ele disse que esse é o melhor Pois vai pra cima agressivo Só que o Tocha ficou meio desconfiado Falou Mas calma lá meu guri Aqui eu troco Troco as torres também E agora O Stockfish falou Tu tem um problema grave O cavalo tá ameaçado E O peão de B7 tá caindo Mas o Tocha argumenta Que ele vai recuperar em F5 no momento certo Será? Olha o que acontece aqui Claro O Tocha defende o cavalo dele Agora cai B7 E depois de torre B8 Bispo E4 O peixe segura o peão de F5 E o Tocha tem essa ameaça Aqui no peãozinho de B2 Mas aqui ele jogou o cavalo B6 Ah Rafael, por quê? Ah, não faz sentido Por que que o Tocha Não tomou em B2? Porque vocês sabem As Inginis não capivaram E aqui tu leva um duplo Ah, terrível Isso aqui seria a maior capivarada Inginês que eu já vi na minha vida Mesmo Que tu tente tomar em C2 A tua dama ainda tá ameaçada Por exemplo, eu tomo aqui Dama por E agora Tu perde uma qualidade E consecutivamente a partida Claro As Inginis não capivaram Então Segurou O peão de F5 E cavalo B6 E sim Momentaneamente O Stockfish ganhou um peão Agora Como a gente viu naquela partida anterior O Tocha tem uma visão Tão profunda E tão além do alcance Que ele recupera Às vezes o peão Sei lá 7, 8 lances depois Uma coisa inacreditável Olha O que vai seguir nessa partida O peixe jogou agressivo B4 Ele falou Devolva o peão Mas com juros O Tocha não aceitou Ele jogou dama C8 Por quê? A ideia é que se tu tomar aqui O Stockfish quer jogar cavalo D5 Dama C5 E torre B1 Então ele devolve o peão E consegue muita atividade Para as peças dele Mas o Tocha falou Não Eu não quero o peão Que tu me regalas Entendeu? Eu jogo dama C8 E pego F5 Como eu tinha falado Lá no início Da variante É completamente inacreditável Porque aqui tu não consegue Defender direito esse peão Se tu jogar dama G4 Tu leva G6 E agora tu entra Num tema de cravada terrível Inclusive até de garfo aqui É completamente Fora da realidade O confronto dessas duas máquinas Aqui O peixe falou Não tem problema Melhora a minha posição E agora o Tocha Recupera o peão Ali Meio até com uma certa arrogância Mas o peixe falou não Nunca Vem sem juros Meu guri E ele jogou G6 E o peixe agora Sacrifica um peão Vai ficar com um peão a menos Quebrando As defesas do rei das pretas Deixando ele mais vulnerável Agora cavalo D5 Bota o cavalo no posto avançado O Tocha Segue ali o desenvolvimento E dama G4 Que parece Parece catastrófico Aqui pras pretas Tá caindo o G6 Agora O Tocha Defendeu Mas foi na pontinha Dos bits Uma coisa inacreditável Ele jogou cavalo H4 E ainda propôs A troca das damas Ele estando com um peão a mais O peixe falou não Pois eu jogo F3 Quer trocar as damas Troque tu O Tocha falou De momento Eu troco os cavalos E agora Eu repito pra ti Quer trocar as damas Pois troque tu O peixe falou não vou trocar C4 ele jogou E agora O Tocha Que já daquele Tem um peão a mais Nessa posição São 5 contra 4 Ele falou tudo bem Eu já vi as partidas Do Carlsen Troco as damas E vou tentar te arrebatar Nesse final Só que olha O que o Tocha faz Na sequência Ele Ele vai com uma ideia Muito interessante Pra ativar o bispo de E7 Ele tem um peão a mais aqui Mas ele vai devolver esse peão Olha De que maneira Ele jogou E4 Sacrificou em E4 Sacrificou em D5 E o bispo dele Entra na partida Assim Ressurge das cinzas Tomando em B4 E nessa posição O número de peões É o mesmo O Tocha Devolve O material Mas consegue ativar O bispo dele Inclusive mais Quebrar O par de bispos Das brancas Só que em contrapartida No meio dessa bagunça toda O cavalo dele em H4 Ficou copado Olha lá Não tem pra onde saltar O cavalo E aqui Entra num caos Um final assim Que é uma coisa de louco Porque aqui foi jogado Torre em C4 Agora Troca aqui Pra quebrar o par de bispos Das brancas Torre B2 Valendo o título Das engines Entrando na sétima Fila Torre C2 Propõe as trocas O Tocha falou não Nós vamos jogar mais um pouquinho Tocou o bispeto Rei D3 Agora torre em A4 Fica pressionando por aqui E D6 E o peixe Começa a avançar o peão Parece que esse peão Pode cair a qualquer momento Mas Tu não consegue jogar Rei D7 agora Porque é aquele tema É uma capivarada tremenda Tu perde a torre Então torre A6 Parece que o peão Vai cair mais aqui O peixe joga Bispo C6 Um lance a Lakarpov Bloqueando Com o bispo A pressão no peão E muito mais do que isso Você sabe que ele tira As três casas de fuga Do rei das pretas E pode ter até Algumas ideias de mate aqui Se a torre se infiltrar Na oitava fila O Tocha Que jogou G5 Falou momentaneamente O teu bispo Deixou o meu cavalo Voltar pro jogo Eu vou preparar Agora Rei E4 Melhor o rei Cavalo G6 Voltando o cavalo pra partida Mas o rei das pretas Tá enclausurado Tá trancado E A4 Tentando trancar também A torre das pretas Cavalo em F4 Foi jogado na manobra Torre em C4 E agora a torre B6 E o Tocha Vai trazendo as peças Pro jogo Lembrando Se empatar O match Empatou Da final Entre essas duas máquinas Fica de olho O peixe tá com o rei mais ativo Rei F5 Agora cavalo D3 E aqui Foi jogado o lance D7 Seguido de G6 Um lance muito fino Do Tocha Agressivo E dinâmico Sacrificando O peão de G6 O peixe tomou Jamais Ele jogou rei E4 Mas vocês devem estar grito Mas Rafael Por que meu guri Como eu já tinha dito antes Porque as engenhas não capivaram Olha lá Esse daqui Tu perde a torre É uma completa vergonha No mundo engenês Porque então Não caiu nessa golpeta Depois de G6 Ele jogou rei E4 Toca o cavalo E agora cavalo B2 Segue ciscando Por aqui o Tocha Torre em C2 Olha lá Pressiona o cavalo Torre B4 E olha o que eles vão jogar aqui O peixe tem o rei mais ativo Segurando o peão Ele jogou Essa ideia aqui De bispo B7 Com a ideia de entrar com a torre Se tu tomar o cavalo Eu promovo E aqui Surge uma linha Que só uma máquina jogaria Que é Cavalo C4 E A5 Jogou o Stockfish Um lance terrível Porque tu não pode tomar de cavalo Se não eu dou cheque Cheque com sobrenome Bate Isso daqui E aqui Ele propõe Essa troca Isso aqui é uma coisa Que um ser humano Teria muita dificuldade De jogar Porque O Tocha Entrou nessa variante Só que aqui o peixe Perde o peão de D7 Ah Rafael Vai empatar Está claríssimo E aos gritos Olha O que acontece A partir desse momento Torre C5 Torre D4 E agora Cai O peão De G6 Na unha Olha lá O Stockfish Fica com um peão a mais Nesse momento ele ameaça a mate Claro O Tocha não vai cair nesse matolino Jogou o rei F8 Mas vocês podem estar pensando Mas Rafael Isso aí é empatado Não tem como ganhar uma coisa como essa A6 Jogou aqui o Stockfish Falando O título vai ser meu Torre C4 Agora torre F6 Checolino por ali Rei G8 E aqui O Tocha Ele devolve O peão a mais Quer dizer O peixe Devolve O peão a mais Que ele tem Rafael Não acredito É Levantando a bandeira branca Pedindo draw Olha O que acontece agora Torre G4 Rei C8 E agora vem atrás Desse peão Que cai na unha Olha lá Check E esse peão De A7 Vai cair Vocês podem ainda Estar pensando Mas isso aí é empatado Fica de olho Na técnica do Stockfish Nessa posição Ele tenta sair dos cheques O Tocha não deixa Falou que tem cheque infinito Passou a torre Isso aqui é um lance Muito fino Porque agora ele prepara Para promover Em dois lances Agora segue o cheque E agora o rei Se esconde lá em A8 Olha lá O peão avança E a técnica do Stockfish É infalível Porque agora ele pode tirar o rei Porque os teus cheques Não funcionam mais Se tu apoiar A torre por trás Eu promovo E tu vai ter que sacrificar a torre E basicamente o peixe vai trazer O rei para cima da torre Do Tocha Olha lá E aqui promoveu E está claríssimo Sim O Stockfish Sabe dar checkmate Com torre contra rei E dá rápido esse mate Olha lá É dois palitos Ele arrebata O Stockfish Vence O confronto Entre as engines Olha o resultado E está no ar A precisão desta pele É ingenística Terrível E observem que o peixe Ele diz ali Que jogou até Mais ou menos bem Próximo de 97% De precisão E critica Duramente o adversário Marcando 90% De precisão Para o Tocha Está claríssimo Levou para o coração Não há dúvidas Agora Do confronto De mil partidas Entre essas duas engines O resultado Foi de 640 vitórias Para o Stockfish E 360% Para o Tocha Mostrando A superioridade Ainda Do Stockfish Mesmo Com essa engine Tão forte O Tocha Foi avaliado Nesse confronto Inclusive Com o rating De 3.500 O Tocha E o peixe 3.862 É avaliação Para o nível De força dele Jogando contra o Tocha Agora Comenta aí embaixo Será que um dia O peixe Vai ser desbancado Estou curioso Para saber E se tu gostou Da análise Não esquece Daquele likezão Aí embaixo E até os próximos Vídeo 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 Obrigado.